Oi, eu sou Amanda Moreira, esse é o canal do Viagem Top e eu estou no Búzios Beach Resort aqui em Armação de Búzios, a mais ou menos uns 150 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Então, se você quiser saber tudo sobre como está o funcionamento desse resort aqui em Búzios, o maior resort de Búzios, na verdade, fica aqui comigo e bora lá conversar! Bom, eu sempre tenho alguns critérios que eu sempre falo quando eu posto aqui no canal vídeos sobre resort. O primeiro é a localização, depois é a estrutura do lugar, depois é a comida, a alimentação, entretenimento, serviços, atendimento e um resumo geral do que eu achei como foi a nossa hospedagem nesse determinado resort. Então, o item número 1 é a localização. O Búzios Beach Resort é o maior resort nessa área, nessa região aqui, que a gente chama de região dos lagos, a mais ou menos 150 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Armação de Búzios é uma cidade que é bastante evoluída no quesito turismo. É um balneário descoberto mais ou menos na década de 60 por Brigitte Bardot e é um balneário que conseguiu se estruturar de uma maneira bem eficiente para o turismo. A Rua das Pedras é muito bem conhecida, tem restaurantes muito bons, tem lojas muito boas. Onde o Búzios Beach Resort fica é na praia de Tucuns. É uma das primeiras praias da entrada desse balneário de Búzios. Para chegar nesse balneário, nesse momento de pandemia, distanciamento social, restrição de aglomeração, você tem que ter um QR Code do seu hotel. Então, existe uma barreira que eles observam quem é morador e quem não é. Você tem que ter um comprovante para entrar. E quem está enrolado, eles botam para o lado e vai verificar se pode ou não. E quem já tem o QR Code do hotel é muito simples. Ando um pouquinho mais na frente, passo o QR Code, um dos policiais, o policial escaneia para ver se está válido e você pode seguir viagem. Eu não consegui filmar a barreira porque realmente foi muito rápido. Logo na entrada de Búzios, então é uma via de mão e contramão. Fica policial ali, aparentemente, dia e noite. E quando você passa, ele pergunta se é morador ou não, tem que ter comprovante, enfim. Então, se você está pensando em vir para essa região, você peça no seu hotel, esse que é a Red Code, porque vai te facilitar demais a entrada e não ficar que nem aqueles outros carros lá que estavam tentando entrar em contato e desenrolar para conseguir entrar na cidade. Então, chegando aqui em Búzios, as primeiras praias é a Praia de Manguinhos e Praia Rasa. E logo à direita, assim, do mapa tem a Praia de Tucuns. A próxima praia seguinte de Tucuns é a Praia de Geribá, que é muito famosa também e que tem muita opção de hospedagem lá. Eu ouvi falar que a Praia de Geribá tem ficado bastante cheia durante finais de semana e é até bem frequentada com certa quantidade de pessoas nos fins de semana. Como a Praia de Tucuns é praticamente desse resort, porque ele é bem grande, ele ocupa boa parte da praia, aqui a praia é tranquila. Eu já filmei um pedacinho da praia. Vou botar aqui no card para você assistir. Então, a praia fica praticamente deserta e eu vou falar mais na frente, mas já posso adiantar para você que o Búzios Beach Resort não tem serviço de praia. Então, você não vai ter cadeiras, mesas, guarda-sol na praia. A praia realmente é deserta, então é lá mergulhar e voltar para dentro do resort. Em Búzios, eu já venho há muitos anos, é realmente o meu preferidinho por causa da estrutura para o turismo que ele já possui, né? De opções de hotéis, de restaurantes, de pousadas. O atendimento realmente é melhor comparado a outras cidades aqui da região. Não que as outras cidades sejam ruins. São muito boas também. Eu amo Arraial do Cabo, Cabo Frio. Tinha casa em Araruama quando pequena, então tem excelentes recordações desse lugar. Só que a estrutura de pousadas e resorts praticamente não é muito boa e existente. Sobre a estrutura do lugar aqui do Búzios Beach Resort. É um resort que tranquilamente tem, eu acho que uns 20 anos. Então, ele precisa de algumas áreas de melhorias de manutenção. Eu vou filmar aqui o quarto, eu já filmei na verdade o quarto para vocês verem. Ar-condicionado funcionando ok. Mas você vê que é uma estrutura que já é bem antiga e precisa aí já de alguma manutenção. Como as camas eles juntaram, ficou a tomada no meio. Eu vou mostrar aqui o ar. Aqui ele tem fita durex. A cama, aqui o blackout. Com os furos, né? A cama extra que não é muito confortável. E outra coisa que eu gosto muito de mostrar é os amenities que eles disponibilizam. Todos os hotéis, mais de 4 estrelas, se eu não me engano, eles disponibilizam amenities. Aqui também o espelhinho de aumento. Só que normalmente esses amenities não são de muita boa qualidade. Quem veio com a viagem top tour ganhou esse kit de amenities. Shampoo, condicionador, hidratante, sabonete glicerina e um sabonetinho em barras. Todos da marca Granado, que eu particularmente adoro. E você percebe que é um mobiliário, né? E o resort, ele tá bastante usado. Não que isso atrapalhe pra mim e na sua visita. Mas, se isso for importante pra você, considere. De um modo geral, do lado de fora, tá bem conservado. Piscina funcionando. Restaurante bom. Mesa, cadeira. Cadeira de piscina. Tudo funcionando bem e bem estruturado. Tem muito espaço. O resort é muito grande. Tem 3 piscinas. Tem piscina de borda infinita. A animação aqui parece ser realmente boa. Logo na frente, tem um centro de convenções. Um restaurante. E um... Parecendo assim, um mini town, um centrinho. E aí tem aluguel de carrinho elétrico pra criança. Tem o boliche e a sinuca. Lembrando que meu filho de 4 anos ficou muito decepcionado. Porque a gente veio por causa do boliche. Eu perguntei se tinha boliche e se tava funcionando. Eles falaram que sim, que tava. Mas o Pedro não pode jogar porque é só a partir de 12 anos. Mesmo com os pais. Então, eu teria que jogar ele e ficar olhando. Então, a gente preferiu, a princípio, não jogar. Então, ele tá lá assistindo as pessoas jogando boliche. Essa mesma coisa pra sinuca. Tem clubinho. Tem fotógrafo. Se você quiser tirar bonitas fotos aqui com o fotógrafo. É realmente uma estrutura completa pra quem busca um resort. E muito espaço. E muita tranquilidade. Eu escolhi aqui... Que eu vou mostrar aqui uns vídeos pra vocês. Eu saindo do quarto. Indo direto já pra área da piscina. Porque eu escolhi um quarto visto a piscina, frente piscina. Eu fiz algumas solicitações pedindo pra não subir escada. Porque eu viria com os meus pais mais velhos. Com criança pequena. Que fosse perto da área comum. Mas não muito perto. Que fizesse muito barulho. Porque meu pai gosta de dormir à tarde. E todas essas solicitações, todas essas explicações eu passei e fui atendida. Eles não dão garantia porque é na medida do possível. Mas eu já achei esse quesito atendimento adiantando pra vocês. Muito bom. Porque eles conseguiram na medida do possível atender as minhas solicitações. Pra terminar essa parte de estrutura do resort. Eu filmei já logo que eu cheguei. As quadras de tênis. Quadra de futebol. Tem um mini-golf. Tem uma ramba de skate. Tem um bom estacionamento. Então, se você procura espaço. Área livre. E pouca aglomeração. Esse resort muito provavelmente é o que você procura nessa região. Então, continuando aqui pro serviço e atendimento. Logo que a gente chegou também. Um rapaz chegou a sua primeira vez no Busos Beach. Posso te explicar aqui onde é o bar da piscina. Onde busca as toalhas. Como é o funcionamento. Se você tiver, obviamente, qualquer dúvida. Tem funcionários. Não são todos os funcionários que estão muito amigáveis. Mas se você vê um que tá mais apressado. Mais ocupado. Com mais foco. Deixa ali. Busca a informação com o outro funcionário. O pessoal da recepção foi muito cordial. Quando a gente chegou, era a hora de check-out. Então, tava realmente com bastante gente. E fui atendida com tranquilidade. Com distanciamento. Falando assim das normas de segurança. Estão sendo seguidas sim. Tá todo mundo usando máscara. Tô bem consciente. Na hora da alimentação, usando luvas e máscara. A única coisa que eu realmente achei ruim é que, mesmo que você seja da mesma família. E seja seis pessoas, oito pessoas, como é o meu caso. Você não pode juntar as mesas. Então, eu vou passar meu aniversário aqui. E ter que ficar com duas mesas com a minha família me parece, me soa muito estranho. Mas, a gente já observou lá no restaurante que tem uma mesa que parece ser redonda, bem grande. Que a gente vai tentar usar essa mesa pro meu aniversário. Então, vamos ver se a gente vai conseguir. Agora, eu vou deixar para os próximos dias, falar mais sobre a alimentação e o atendimento. Eu só fiz uma refeição. Lembrando que aqui, a refeição é na chegada. O almoço, incluso, é que eu optei pela atenção completa. Que é café da manhã, almoço e janta. E o almoço, incluso, é no dia da chegada e não no dia da saída. E, então, se você ficou uma diária, você tem direito ao primeiro almoço da chegada, o jantar e o café da manhã. E, assim, a quantidade de dias que você tem. Então, para falar mais a respeito da comida, eu vou fazer mais refeições. Porque eu só fiz uma. A princípio, tinha tudo que é necessário. Uma comida bem simples. Feijão, arroz, farofa, carne, frango, peixe. Saladas diversas. Uma batata rústica de acompanhamento. Algumas sobremesas também. Eu dei uma filmada aqui. Vou passar para vocês darem uma olhada. Ainda está no sistema de buffet. Eles não têm ninguém servindo você. Você que se serve. Então, você usa uma luva de plástico para segurar os talheres. As conchas de servir. E, obviamente, máscara. E tem bastante gente ali repondo. E fazendo a limpeza das mesas. Durante as refeições, está incluso água, refrigerante e suco. As bebidas alcoólicas são sempre pagas à parte. A não ser que você tenha esse pull part. Alguma coisa assim. Que é o pull inclusive. Eu acho que é isso. Que é aqui no bar da piscina. Não seria no bar do restaurante. Aí você, de 10 às 5 da tarde, você tem direito aos pechiscos da piscina. E a servir ali no refrigerante, na água, no suco. Então, se você não tem isso, você vai ter que pedir para um garçom. Com o seu cartãozinho. Você mostra para o garçom o que você quer no seu quarto. A chave do seu quarto é a sua chave de consumação. Então, cuide dela. Porque se você perder, outra pessoa pode usar. E se você perder, você também tem um custo de 20 reais para pedir outro cartão. Uma coisa sobre a estrutura aqui do hotel. É o funcionamento do Wi-Fi da internet. 4G não pega aqui. É 3G. A internet é lenta no 3G. Então, se você tiver que trabalhar, você vai ter que ficar lá na recepção. Vou mostrar aqui um vídeo da minha irmã trabalhando. A gente veio em dia útil. Então, ela fez companhia para a galera lá da recepção. Voltando agora com a luz amarelada do quarto. Falando das refeições agora. De uma maneira geral, a comida foi boa. O Pedrinho aprovou. Tem sempre macarrão. Dois ou três tipos de macarrão. Espaguete, farfale, parafuso. E aí, também, no quesito saladas. Minha família que gosta de comer saladas com proteína, com carne, ou frango, ou peixe, gostaram. Sempre tem três opções de proteína. Carne, frango, peixe. Hoje, também teve carne de porco. Hoje, teve carne assada. Teve bife milanesa. Teve carne de churrasco, né? Na grelha, alcatra na grelha. Tem... A gente achou, realmente, a comida é simples, não é sofisticada. Mas é a comida que eu acredito que agrada a todo mundo. Que tem sempre acompanhamento com batata, farofa, sempre tem. Feijão com arroz, sempre tem. Arroz integral, sempre tem também. Bastante frutas, frutas costadinhas. Bastante saladas, separadinhas. Bastante opção. Eu filmei tudo isso. Vai estar passando aqui para vocês verem os bufês. A gente, quando entra no restaurante, a gente recebe uma luva. E, obviamente, tem que ficar com a sua máscara o tempo todo. Então, você consegue se servir, diferente de outros lugares que a gente já teve durante a pandemia, que existia uma pessoa servindo a gente. Aqui você recebe uma luva de plástico para você segurar os utensílios que outros irão segurar também. O refrigerante e a água e o suco, você se serve nas máquinas que têm disponíveis. A sobremesa também é muito boa. A gente achou relativamente variada. Sempre tem alguma opção diet, uma pelo menos. E as outras, pudim, tem todas as refeições. Alguma coisa de chocolate, alguma coisa de morango. O Pedro está curtindo a genatina, porque ela é bem consistente, bem durinha. Ele gostou também. Enfim, são comidas que você pode perceber que é simples, que é muito usuais. Mas é realmente bem feito, assim, na medida do possível. É arrumadinha, com capricho, é com molho. Então, a comida realmente foi um fator bom. Para terminar nesse quesito alimentação, eu quero falar que existe uma opção de pool inclusive, que é você incluir as bebidas não alcoólicas na piscina e mais alguns petiscos que ficam ali à disposição. Eu fiz essa filmagem aqui também e eu posso mostrar para vocês. Você se serve a bebida não alcoólica e os petiscos. E está incluso nesse pool inclusive, que você paga por adulto, a criança também paga. Está incluso a bebida alcoólica apenas cerveja e caipirinha com cachaça. Se você quiser outros tipos de bebidas e drinks, não estão inclusos nesse pool inclusive. Isso é legal aí para quem quer ficar despreocupado e poder beber e até comer alguns petiscos de 11 às 17 horas todos os dias. Agora, atividades, entretenimento. Aqui tem uma equipe de recriação bem legal. Eu filmei agora de tarde o Pedro brincando na recriação, fez um tempo nublado, deu uma garoa. Então, eles se viraram, eles foram para o centro de convenções e ficaram brincando lá com as crianças. Com alguns brinquedinhos, fazendo brincadeiras, roda, bambolê, pula, pula, corrida. Enfim, eles ficaram entretidos com a recriação. Lá mesmo num lugar grande, no centro de convenções, mas num lugar abrigado. De tarde também teve dança, de noite tem apresentações. Então, existe entretenimento para quem quer, para as crianças. Aqui tem outras atividades de entretenimento. Eu também filmei as quadras de tênis, de skate, um mini-golf, o trapézio. Minha irmã fez, tentou o arco e flecha, tiro. Tem boliche, tem sinuca. Lembrando que o boliche e a sinuca é só a partir dos 12 anos. O Pedro ficou até decepcionado porque não pôde jogar boliche. Nem tocar, nem com adulto, nem com responsável. Então, opções de entretenimento tem. É uma área bem ampla. A praia em frente, praticamente, do resort, como eu já falei aqui. Então, para quem busca entretenimento e num lugar só, o Búzios Beats provavelmente é a melhor opção para você aqui nessa região, nessa cidade de armação de Búzios. Então, de um modo geral, assim, para terminar esse vídeo, eu recomendo o Búzios Beats Resort. É realmente um bom resort nessa região de armação de Búzios. Eu já sabia disso. É óbvio, como vocês devem ter escutado aqui, tem pontos a melhorar aí, de melhorias. Eu conversei com algumas pessoas aqui, eles disseram que tem bons projetos, bem legais. Até falei, eles vão implementar outros estilos de restaurantes aqui, vão fazer uma boa renovação prevista aí para 2021, né? Terminar e fazer durante 2021. Então, de modo geral, eu recomendo com essas grandes ressalvas aí, esses pontos de atenção, né? Do quarto, da limpeza, da conservação, das toalhas, dos amenities, né? Do banheiro, que você vai ter que trazer o seu, porque realmente não são de boa qualidade, é só um quebra galho mesmo. Eu filmei também as outras duas piscinas. Praticamente, você não vê serviço por perto. Então, se você escolher esses dois, essas duas categorias do quarto, que são mais caras, você provavelmente vai ter que pedir o serviço de quarto. É bem longe das áreas comuns, das áreas de refeição. Bem longe não, mas uns 200 metros, vai, dessa área. Então, seja bem específico o que você gosta. Diga para a hospedagem o que você gostaria de ter, o que você está procurando, para eles, de repente, nada é garantido, mas eles poderem te ajudar. Todos os meus pedidos foram realmente atendidos na medida do possível. Eu pedi um quarto no primeiro andar, sem escada, no térreo, fui atendido. Eu escolhi a categoria, a vista da piscina, pedi perto da área comum, do bar, do restaurante, mas não nem frente à piscina de recriação e de música. Eu fui também atendida. Se você quiser melhor sinal de 4G, que pega lá na praia, peça o seu quarto, frente, praia, parcial. Eles falam parcial mar, porque tem uma duninha na frente. Você não vê realmente o mar, assim, abrindo a janela, você vê. Porque tem uma duninha na frente. Então, lá, quando você atravessa a duna, o 4G funciona muito bem. Dentro do complexo é 3G ou sem sinal. E o melhor sinal de Wi-Fi é lá na recepção, que não é muito bom também. Então, você também tem que trabalhar nesses dias, tem que ficar ligado na internet. Repense isso aí, ou então peça um quarto lá perto da praia, pra você ficar trabalhando lá da praia, pegando o sinal do 4G que tem lá. Eles também disseram que estão buscando melhorar isso. Então, esse foi, assim, o resumão aqui do Buzes Beach Reset. Se você ficou com alguma dúvida ou com alguma curiosidade, quer saber mais, escreve aqui nos comentários. Eu vou adorar ajudar você a sanar essa dúvida. Viajar é a coisa que realmente eu mais gosto de fazer com a minha família. Eu acho que engrandece, melhora a visão de mundo, diversidade, compreensão. E são valores que eu quero carregar pra vocês, que eu carrego com a minha família e também quero estimular vocês a conhecer esse mundão todo. E não precisa ir pra muito longe, não. Pode ser perto da sua casa também. O importante é ver algo novo e sempre fazer a mente trabalhar assimilando coisas novas. Enfim, se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Se você gosta desse assunto, viajar em família, se inscreve aqui no canal. E também ativa as notificações nesse sininho aqui pra você se avisar quando os próximos vídeos forem publicados. e até a próxima. Tchau! Ah, não desliga ainda não. Eu fiz algumas filmagens lá da Rua das Pedras. A gente passou por lá, a gente foi jantar lá. Então, se você quer saber como está a rua principal de Búzios pós-pandemia, como está agora, no mês de outubro de 2020, fica aqui e veja mais um pouquinho esses takes. Tchau! Agora tchau! Seis barraquinhas, mas tem bastante fiscalização e está todo mundo realmente no número de máscara. Hoje é sexta-feira à noite, mas tem bastante gente na rua. A gente reservou um restaurante. A borraja de souvenirs está aberta aqui, ó. Souvenirs. Relativamente tranquila. Olha esse restaurante aqui. O Búzio, ó. É... Esse restaurante aqui é italiano, ó. É bem famosinho. Aqui as lojas que existiam voltando aos poucos. Aqui essa é a Rua das Pedras aqui de Búzios. Aquela que eu estava antes é uma paralela que desenvolveu bastante. Tem restaurante também. Aqui, ó. A engredinha. Ali na frente é o famoso crepe do Chemexu. Está aberto. Ali Zinzane, Taco. As lojas já estão reabertas. E aqui já começa a Orla Bardot. Vou mostrar aqui. O transfer para ir para as outras praias. Taxi marítimo. Arrubou de noite. Aqui é o restaurante que a gente escolheu ficar. Bar do Zé. Ele é bem famoso. E está bem cheio. Iêêê! Reservamos a mesa aqui no cantinho.